E após a prisão do Valderi, que é acusado de matar o Leonardo, o Ronda Policial procurou a família da vítima para saber o que a mãe do Leonardo, como a mãe do Leonardo está se sentindo após saber que o acusado de matar o filho dela foi preso. Acompanhe. Osberto, hoje completa exatamente 22 dias da morte de Leonardo Borges da Silva, jovem cabeleireiro de 22 anos, que teve sua vida ceifada de forma covarde, segundo relatos da Polícia Civil. E exatamente nesses 22 dias, hoje aconteceu a prisão do homem que tirou a vida de Leonardo. E eu estou aqui ao lado da mãe dele, Dona Maria José Borges, vai conversar com a nossa equipe de reportagem. A gente vai perguntar a Dona Maria José como é que a família está se sentindo nesse momento, já que o homem que tirou a vida do filho dela está agora na prisão à disposição da Justiça. Como é que a família está, recebeu essa informação da prisão deste homem? A gente ficou muito grátis da notícia que a gente recebeu, que ele tinha que ser preso e pagar pelo erro que ele fez. Toda a família em peso e todo mundo que conhecia ele. A festa foi grande na hora que recebeu a notícia. Foi muito gratificante essa notícia para a gente. Tirou um peso de cima de mim, como mãe. Eu sei que a vida do meu filho não vai voltar mais, mas eu estou muito grata da notícia que eu recebi dele ter sido preso. E era mais do que certo ter acontecido essa prisão dele hoje. E com essa prisão vai evitar que ele faça com outra pessoa que fez com o seu filho? Com certeza, com certeza. Vai evitar, se ele já tinha feito para trás, mas com o meu filho foi diferente. Ele vai encerrar nessas palavras que eu vou dizer aqui. Ele vai encerrar com o meu filho. Não vai acontecer mais com outra pessoa, porque Jesus não vai deixar.